Vamos receber mais um convidado, vem aí, Luiz Pedro! Luiz, pode entrar! Seja bem-vindo! Vamos lá! Pra se apaixonar! Eu que mando flores Mensagens de amor Falo tudo por você Você não dá valor Eu louco pra te amar Mas você nunca tá afim Tem sempre uma desculpa Todo dia é assim Se já não me ama É melhor que eu te esqueça Não quero mais ouvir você falar Tô com dor de cabeça Joguei a toalha Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra bem longe daqui Sai da minha vida Sai do meu peito Sai Arruma a tua mala Pega o peito e vai Joguei a toalha Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra bem longe daqui Sai da minha vida Sai do meu peito Sai do meu peito Sai Arruma a tua mala Pega o peito e vai Joguei a toalha Joguei a toalha Sai do meu peito Sai do meu peito Sai Arruma a tua mala Pega o peito e vai Joguei a toalha Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra bem longe daqui Sai da minha vida Sai do meu peito Sai Arruma a tua mala Pega o peito e vai Sai da minha vida Sai do meu peito Sai Arruma a tua mala Pega o peito e vai As melhores e os melhores Passam por aqui Todo fim de semana A gente se encontra E sai pra passear É só lugar chique É shopping, é boutique Só pra te agradar Pra ficar completo Quando chega a noite Eu levo pra jantar Num lugar bonito Pois eu acredito Que hoje vai rolar Eu sou quase virgem Eu sou quase virgem amor Você tem que esperar Ofescedor com medo Ainda é muito cedo Vamos só namorar Eu sou quase virgem amor Tente me escutar Tente me escutar Não seja teimoso Só vou fazer gostoso Depois que casar Depois que casar Depois que casar Eu sou quase virgem amor Tente me escutar Tente me escutar Tente me escutar Não seja teimoso Só vou fazer gostoso Depois que casar Todo fim de semana A gente se encontra E sai pra passear É só lugar chique É shopping, é boutique Só pra te agradar Pra ficar completo Quando chega a noite Eu levo pra jantar Num lugar bonito Pois eu acredito Que hoje vai rolar Eu sou quase virgem amor Você tem que esperar Ofescedor com medo Ainda é muito cedo Vamos só namorar Eu sou quase virgem amor Tente me escutar Não seja teimoso Só vou fazer gostoso Depois que casar Eu sou quase virgem amor Você tem que esperar Confesso eu tô com medo Ainda é muito cedo Vamos só namorar Eu sou quase virgem amor Tente me escutar Não seja teimoso Só vou fazer gostoso Depois que casar Não seja teimoso Só vou fazer gostoso Depois que casar Não seja teimoso Não seja teimoso O Luiz Pedro Vem cantar pra mim Ó, faz tanto tempo Que eu chamo esse rapaz Tá vindo no nosso programa Mas as coisas só acontecem Quando Deus quer, né Luiz Pedro? Quando Deus quer As coisas acontecem Aí deu certo Hoje você veio estar aqui Eu vim com muito prazer Eu vim com muito prazer Agradecendo a você pelo convite E já pedindo desculpas Porque a gente sabe É muita correria Eu precisava em Alagoas Aquela coisa toda E ele não deu pra gente vir antes Mas nós estamos aqui E ainda trouxe hoje Quatro companheiros Pra cantar aqui conosco Ele trouxe a caravana dele Caravana do Luiz Pedro Olha que massa, né Vem toda a turma Eu agradeço de coração Estou muito feliz De estar pela primeira vez No seu programa Pois é Espero que seja A primeira de muitas Você sabe Porque na Sara Ele vai todo mês, né É, na Sara Nós somos parceiros Nós estamos num projeto Junto aí E a gente vai todo mês E o senhor também Eu vou ouvir todo mês Pronto Fechado Tá certo Tá certo Meu querido É com muito carinho Que a gente recebe Que a gente reconhece Esse amor pela música Com a nossa Discografia Ouro Que é o prêmio De número 1 Do nosso programa Então receba Da Adriana Guedes A Discografia Ouro Nossa senhora Que emoção, viu, Grana Que emoção Recebi Dá um zoom aí Aí uma vai dar um zoom Né Capriço Olha lá Olha lá Olha que massa Aí, ó Que emoção Olha a mensagem A força de vontade É o leme Que conduz a nossa vida E nos faz navegar Em busca de nosso sonho Nunca pare de sonhar Nunca pare de acreditar Em você Jamais, jamais Tá bom Eu quero que Deus te proteja Proteja todo mundo aqui Todos os artistas E quero agradecer E oferecer Esse troféu Que não é meu É de todo mundo Que está aqui De todos os artistas Que lutam Em prol De dias melhores De alcançar O seu sucesso O seu caminho E desejar Todo o sucesso Do mundo A você Ao seu programa E que Deus nos proteja Nos dê força Para levar sempre Essa mensagem Obrigado, meu querido Obrigado Agradeço de coração Obrigado, hein Tá aqui seus contatos Passando aqui Liguem pra ele Tá bom, gente? E ó Ele não veio sozinho, não Quer ver? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau